Mozão, não tá da hora não, essa nossa situação deixou minha mente a mil Até pensei em parar, que as nossas brigas tão constantes, mas a melhorar Depois de Taquerina Blanche fui além do horizonte Poder viajar sem sair do lugar Às vezes as coisas acontecem pra mostrar que nós precisa Perdi mais nossas preces, afinal que na leste ninguém quer ver um moleque bem Fazer da mil igual o Anete, sempre em busca das notas de cem Um dia vamos por implático, o sonho da ilha mágica é eu Você e mais ninguém, você e mais ninguém, você e mais ninguém, ninguém, ninguém Você e mais ninguém, você me faz tão bem, você me faz tão bem, também Mozão, não tá da hora não, essa nossa situação deixou minha mente a mil Até pensei em parar, que as nossas brigas tão constantes, mas a melhorar Depois de Taquerina Blanche fui além do horizonte poder viajar sem sair do lugar Às vezes as coisas acontecem pra mostrar que nós precisa Perdi mais nossas preces, afinal que na leste ninguém quer ver um moleque bem Fazer da mil igual o Anete, sempre em busca das notas de cem Um dia vamos por implático, o sonho da ilha mágica é eu Você e mais ninguém, você e mais ninguém, você e mais ninguém, ninguém, ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem, você me faz tão bem, também Tamo junto, nóis